Esse Matheus, vocês estão vendo aqui, é um jogador que vai dar tudo pela camisa do 13, jogador de muita qualidade e espero conseguir realizar todos os objetivos do clube para essa temporada. Eu sou um médio, um segundo volante, também já joguei de primeiro, mas sou mais aquele segundo para armar o jogo, mas ajudo muito na marcação também. Eu comecei no futebol paulista, fiz a base praticamente toda no Santo André, depois do Santo André eu fui para um clube chamado Olímpia na Bahia, que era de Andressa Talisca e tal. Aí depois fui para o Vitória da Conquista, fui emprestado para o Maranhão, Atlético Clube, aí voltei, fui para o Itabuna, Itabuna, a gente fez uma bela campanha agora no Campeonato Baiano, fomos até a semifinal, eliminado pelo Bahia, na Fontenova, e aí fui emprestado para a Napolina, esse ano agora, final do ano. Minha negociação foi rápida, foi uma negociação de três dias, quatro dias no máximo, mas eu tive amigos que jogaram aqui e falaram muito bem, inclusive da torcida, que é a maior torcida da Paraíba, falaram que é um clube de tradição, muita tradição, eu já percebi isso no treino aqui, tinha muito torcedor, então é sempre bom estar em clube assim. O William, ele prega muita intensidade, é muito bom treinador assim, eu trabalhei com treinador assim, que prega intensidade, prega a construção de jogo, que é muito bom também, a gente sai trabalhando a bola, isso que é muito bom, chega fácil no terço final do campo, é muito bom o trabalho dele, a intensidade de treino, a gente está se empanhando cada dia mais, cada dia, todo dia a gente treina mais, treina mais, e é muito bom essa intensidade. Eu acho que a gente pode ter assim, incorporar mais o elenco, se conhecer mais, a gente se conhece, vamos dizer, bem pouco, são 10, 11 dias de trabalho, não é suficiente, vamos ver no jogo, que é muito bom, mas é jogo, é amistoso, mas tem que ganhar, é três pontos, a gente já está com a cabeça que vale três pontos. Pode esperar muita qualidade, garra, e que vamos buscar todos os títulos possíveis para o treino.